E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia à tarde, boa tarde, achando que tinha amanhecido agora, boa tarde já galerinha Deixa eu dar uma desenroscada no fio do fone Estava dando uma desenroscada no fio do fone de ouvido aqui, beleza galera, boa tarde mais uma vez, agora sim, 14h05, 14h55 já, meu pai amado Hoje é terça-feira, dia 15, 15 de dezembro Estou saindo aqui de Joinville, mais conhecido como Chuvaville Fizeram umas alterações lá e era pra eu ter ido pra Barra Velha, né, descarregar aquela carga lá de Pato Branco Era pra eu ter ido lá descarregar, mas daí mandaram outro motorista descarregar Acho que mora lá pra baixo, pra o rapaz poder ir pra casa E me mandaram vir em Joinville pra fazer um carregamento aqui Já carreguei Na verdade demorou, né, normalmente eu saio antes do almoço daqui de Joinville, hoje estou sendo 3h da tarde aí praticamente Estamos aqui na BR-101 No sentido Curitiba aí Eu saí de casa ontem à noite pra vir carregar Meu horário estava marcado pra carregar às 4h30 da manhã Aí por causa de um detalhe, fiquei até agora aí Então vamos subir a serra no sentido Curitiba aí daqui a pouco, né Estamos um pouquinho longe da serra ainda, estamos aqui Daqui a pouquinho a gente está deixando o perímetro urbano de Joinville aqui Aí depois vem Garuva ali, né Chuvaville De cada 10 vezes que eu venho pra cá pra baixo, pro litoral, pra Santa Catarina, que eu venho pra essas bandas Ou Joinville Cada 10 vezes que eu venho, pelo menos 11 vezes está chovendo Joinville é mais conhecido como Chuvaville aí, né, pros íntimos Tem um camarada que é aqui de Joinville, quer dizer, deve ter mais, né Que é inscrito no canal aí, como eu sou um cara muito bom de memória, acabei esquecendo o nome Mas um abraço pra galera toda de Joinville aí Então galera, os planos são o seguinte As ordens são as seguintes, subir Curitiba Trocar o óleo do caminhão E sair amanhã cedo pra carregar lá em Pato Branco de novo Os caras estão gostando de mandar eu pra Pato Branco Carregar lá em Pato Branco, o destino dessa vez é Feira de Santana Três vezes seguida pro Pro Nordeste aí praticamente Eu desci a Serra ontem à noite, né, saí 8 horas lá de Curitiba Eu falei, eu vou descer mais cedo, que daí amanhã cedo Já tô lá na boca do Gol, lá praticamente Aí dormi até as 3h Até as 3h45, dormi ali Logo depois do posto fiscal ali de Garuba, né Quem desce a Serra, passa o pedágio Logo já tem Garuba ali Daí já tem o posto fiscal, dormi num restaurante que tem 50 metros, 100 metros pra frente do posto fiscal ali Dormi até as 3h30 da manhã Aí fui lá pra carregá-la Mas deu zebra lá e fiquei até agora O posto Rudnik Então, é isso aí A gente vai lá pra Feira de Santana Vamos carregar lá em Pato Branco de novo Dessa tá feita pra Feira Tomara que eu não enrosque de novo lá, né Se eu dei aqui pra Feira de Santana Deve ser outro cliente aí Não deve ser a mesma lá, via varejo Deve ser outro cliente Pode ser que a gente tenha sorte de não enroscar lá E voltar a tempo de comer pelo menos uma asa do peru Uma asa do peru Um dia inteiro chovendo assim, galera Um dia inteiro Às vezes dá uma estiadinha ali Uns minutos e daí volta a chover A empresa liberou, né Porque como eu vou carregar lá em Pato Branco Eu vou deixar essa carreta carregada lá em Curitiba Lá em Fazenda Rio Grande, aliás Vou deixar essa carreta carregada lá E daí vou Como eu vou carregar em Pato Branco Eu vou pegar uma carreta vazia lá Daí a empresa liberou pra eu ir pra casa com o caminhão Pra ter que pegar umas Umas coisas, né Umas roupas de viagem, essas coisas aí Eu não saí preparado, né Como eu vinha só em Joinville Não imaginei que eles iam pedir pra eu ir viajar ainda hoje Normalmente quando você vem fazer coleta assim Você viaja só no dia seguinte Aí eles liberaram pra eu ir com o caminhão Daí eu vou com o caminhão E saio de madrugada pra Pato Branco E saio de madrugada pra Pato Branco Vai dar boa, pelo menos eu vou pra casa ali Pego os apetrechos de viagem Posso sair de casa umas 4, 5 horas da manhã Tá agendado pras 11 horas da manhã Lá em Pato Branco Tá agendado pras 11 horas da manhã Mas Tá sossegado Tando com o caminhão em casa já Daí é mais Sossegado E a chuva não para, né galerinha Tomara que lá em Curitiba não esteja chovendo tanto assim E aí Amém. 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 porque sempre dá algum BO na serra, tomara que não aconteça nada aí quanto mais cedo eu chegar lá, mais cedo eu troco o óleo do caminhão, mais cedo eu vou para casa aqui é o limite de município Joinville-Garuba, estamos entrando no município de Garuba agora que eu lembrei, tem que trocar uma lâmpada também no caminhão que está com uma lâmpada queimada já está parando tudo acabei de falar, o caminhão já ligou o alerta ali, já olhei lá na frente, já tem fila vou te contar uma coisa ai obras, ainda bem que é só obras e aí e aí e aí o 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 Amém. 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 Essa fila desse lado aqui é por causa da balança também. Uma balança logo na frente, é por isso que deu essa filinha um pouquinho mais lenta desse lado aqui. Amém. Beleza, jóia galera, vamos passar a balança aqui e encerrar o vídeo aí, tá bom? Estamos começando a semana, já dei as coordenadas aí né, qual que vai ser o procedimento aí, qual que vai ser a viagem aí. E se a gente não voltar com nenhum vídeo hoje mais, a gente volta amanhã, tá bom? A hora que estiver saindo ali, a hora que amanhecer o dia ali, a gente faz mais um vídeo aí pra dar sequência nessa viagem aí pra Pato Branco e depois Feira de Santana. Beleza, 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 beleza. Tá bom essa viagem aí, letter login. Beleza, beleza, be leza, beleza, 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 beleza. Beleza, beleza, beleza. Fala Guide, beleza, beleza, beleza. Esses filmes de minha obra observaune e more cords da região dos caminhões de caminhões de caminhões de caminhões de caminhões É legal terroristos. beleza galera, valeu muito obrigado a galera toda que está se inscrevendo no canal galera nova, galera antiga muito obrigado a cada um de vocês eterno abençoe a vida de cada um e vamos que vamos a gente volta com mais vídeos durante a semana amanhã também valeu um abraço, tudo de bom para vocês